Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, porque o Hendrick não tá feliz, né, com essas zoações A gente viu que o Hendrick ontem bloqueou alguns memes aí e tudo mais Vamos dar uma olhada no que tá acontecendo nessa situação toda aí dele, cara Olha só, o negócio foi o seguinte, começou com essa montagem aqui Que o Pés Mil Grau postou lá no Instagram, no Twitter e tal Que foi o Hendrick jogando com o Bob Chalton, né Aí, pô, viralizou demais, explodiu no mundo todo E no comentário do post, o Hendrick postou o seguinte, ó Aqui vai de capa, valeu? Tipo, como se tivesse ficado muito legal e o Hendrick fosse botar como wallpaper lá do celular dele Ou alguma coisa assim, foi isso que eu entendi, pelo menos, né Mas, enfim E aí o que aconteceu, cara, depois disso, não sei se o Hendrick ficou chateado Ou se ele viu outra coisa que ele não gostou e tal Ele bloqueou o perfil do Pés Mil Grau E não só o perfil do Pés Mil Grau, mas o perfil do criador, né O perfil pessoal do criador lá do Pés Mil Grau Quando ele foi entrar lá no Instagram do Hendrick Não dava pra ver nada, né Quantos seguidores ele tinha, nem nada Ou seja, cara, eu acho que o Hendrick tá começando a ficar chateado com esses memes, hein Eu acho que o Hendrick tá começando a ficar revoltado com esses memes Do pessoal gastando ele ao extremo, né Porque, o seguinte, ele nunca falou nada sobre isso Se eu fosse o Hendrick, o que eu faria? Eu faria um post, tipo, aceitando a gastação, entendeu Ia viralizar muito, cara Cara, se ele pega, por exemplo, no Instagram dele Posta uma foto dele com alguma coisa antiga Sei lá, qualquer coisa funciona Se ele pegasse lá, sei lá, cara Uma pena E falasse assim Lápis ou caneta E o Hendrick postasse uma foto com uma pena Cara, isso ia viralizar tanto, mano Na moral Ou se ele pegasse uma chuteira antiga, assim Daquelas ultra de 100 anos atrás E postasse nos stores dele, assim Minha chuteira preferida Tipo, dando uma gastada nele mesmo, cara Isso, além de viralizar muito Além de aumentar muito a mídia dele Ele ia poder Entrar na brincadeira também Porque é muito melhor quando você entra na brincadeira Do que quando você fica pistola, né É muito melhor Aí aqui no Instagram Olha só, o Pés Mil Grau Continua gastando o Hendrick, né Ele postou aqui, ó Hendrick e Vinícius Júnior Depois de ganhar 5 Champions Seguidas pelo Real Madrid Os dois aqui com mó barba, né É... E aí nos comentários Ele postou o seguinte, ó Bob Charlton ficaria orgulhoso E ali ele fala Pô, perdendo os traços de Bob Charlton Pelo menos não tem como o Hendrick Me bloquear duas vezes, né KKK Ou seja, o Hendrick já bloqueou O perfil lá do Pés Mil Grau Enfim, cara Muito engraçado O Rafa jogar bem nesses minutos que ele tiver Pra ele ser convocado Porque a única esperança do Brasil É que o Hendrick vire um monstro Até 2026 Entendeu? Vire um Adriano Imperador E o Neymar Pô, consiga um elixir lá da vida eterna E continue jogando bem Volte a jogar em algum time mais relevante Sai lá da Arábia E é isso, cara Essa é a esperança Pra Copa do Mundo 2026 Essa é a esperança, pessoal Aí, cara Tem mais alguns memes aqui, né Pessoal Não sei se vocês já chegaram a ver Por exemplo, esse meme dessa foto aí Do Hendrick, né Aura e Laura O pessoal gastando o Hendrick Que ele saiu com essa foto Saiu com essa foto aí Meio Meio engraçada, né Aqui, ó Esse daqui é muito bom Esse daqui é muito bom Tô achando que esse Bob é de Charlton Caraca, cara Na moral Esse daqui foi uma sacada boa Tem 11 mil curtidas Coitado do Hendrick, né, cara Mas é porque ele tá muito evidente Ele tá muito exposto, né, cara Ele tinha que dar uma segurada aí Nessa exposição toda dele Mas ele faz parte, cara Também não tem muito o que ele fazer Porque Ele tá no Real Madrid, né, cara Ele tá no Real Madrid Chegou lá com o status De ser um baita jogador Já Uma das maiores promessas da história Então não tem muito o que fazer, né, cara Não tem muito o que fazer Igual o Neymar, cara O Neymar O bom do Neymar É que ele já nasceu pra ser estrela, né Então ele sempre teve esse jeito de estrela mesmo E tudo mais Por isso que a mídia dele Subiu muito, né É Mas enfim Vamos ver esse aqui, ó O Hendrick É O Hendrick de Bob Charlton aqui, né Com o cabelo igual do Bob Charlton Muito bom Ficou Pô, parece que o Hendrick tá com uns 36 anos aqui, né Muito engraçado, cara Ficou bem feita essa montagem E aí no Instagram dele, cara O Hendrick não posta nada sobre isso, né Hoje ele postou lá Uma foto com o irmão dele Aí o pessoal já tá gastando aqui Falando Bob, Bobinho Né E tal Aí tem mais um monte de meme e tudo mais Foto tirada em meados de 1500 Enfim, cara É Tem um monte de gente aqui gastando ele Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, cara Eu queria falar Pô Por que que o Hendrick não Não se zoa, entendeu Por que que ele não aceita a brincadeira E faz um post gastando ele mesmo Eu acho que isso é disparado a coisa mais inteligente de se fazer, cara Porque É assim que o pessoal ia meio que perder a graça de zoar ele, entendeu Claro que com o passar do tempo Isso vai diminuir, né As pessoas não vão lembrar mais tanto disso Só que Pô, por agora, cara É a forma dele ganhar mais engajamento Poderia tirar uma foto dele, sei lá Assistindo um jogo antigo em casa, entendeu Vendo tipo um vídeo do Do Bob Charlton, assim É Tipo, aprendendo pro meu próximo jogo E botar isso na legenda Cara Entendeu Isso que é marketing, pô É isso aí Aprende, cara Aprende com Aprende com o pai O O post é gerar o que? Mais um milhão de Um milhão de curtidas No mínimo, cara No mínimo Um milhão Sei lá, até mais, né Dez milhões Enfim É isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo Se você curtiu, deixa aquele seu like Não esquece de se inscrever Vou deixar aparecendo pra vocês aqui, cara Um vídeo lá do meu canal de negócios Se você tem interesse em aprender a criar um canal no YouTube Transformar o seu canal no YouTube em um negócio E começar a ganhar dinheiro Dá uma olhadinha aqui nesse meu canal Conhece lá E é nóis Tamo junto Forte abraço Valeu E até o próximo E até o próximo